Queridos irmãos, tem uma diferença e a gente deve saber entre Bíblia e Palavra de Deus. A Bíblia está muito mais para o livro, o conjunto dos livros do Antigo e do Novo Testamento. Muitas vezes, inclusive, um objeto decorativo de nossas casas. A gente a leva para um canto, para outro, às vezes tem até no celular e tudo mais. A Palavra de Deus é diferente, ela é viva. O autor da carta aos hebreus entende esta diferença e nos lembra na missa de hoje. A Palavra de Deus é viva e eficaz. É como uma espada de dois gumes, muito afiada. Não há criatura que possa ocultar-se diante dela. Diante dela tudo está nu, descoberto aos seus olhos e é a ela que devemos prestar contas. Ele sabe muito bem diferenciar aquilo que é um texto de quando este mesmo texto se transforma em Palavra de Deus. Palavra viva, que guia os nossos passos, as nossas ações, que norteia o nosso caminhar, que pauta as nossas atitudes, que examina a nossa consciência, que joga sobre a escuridão de nossa existência como um feixe de luz a iluminar. Tudo está nu, não tem como se esconder diante dela. É uma Palavra que penetra o nosso íntimo, divide a alma do Espírito. Vai naqueles lugares que nem mesmo nós somos capazes de chegar. E quando a gente transforma a nossa Bíblia na Palavra de Deus, a gente consegue escutar o Senhor. Por isso que se faz tanta necessidade de a gente aprender a rezar com a Bíblia. Leitura orante da Palavra de Deus. É aí que a gente vai encontrar as respostas para as inquietações do nosso coração. Deus nos fala, continua a falar, a sua Palavra continua a ser viva, continua a transformar o nosso coração, a nos modelar, porque nós somos uma obra inacabada. E enquanto a gente respirar, iremos precisar ser moldados como o vaso na mão do oleiro. Deus vai nos modelando, vamos escutando esta Palavra. Ela penetra o nosso íntimo como uma espada. Nos provoca, nos inspira a mudança, a conversão de vida. Por isso que a cada domingo, quando a gente se senta nesse banco para escutar o Senhor, a gente deveria ter presente no nosso coração esta necessidade de ouvi-lo. Para que nenhuma voz externa, nenhum barulho possa sufocar a voz de Deus. Aliás, talvez é uma oração que a gente deveria criar um hábito de fazê-la. O povo judeu faz isso, todos os dias é uma oração cotidiana. Fala, Senhor, que o teu servo escuta. Que a tua voz chegue aos meus ouvidos, penetre o meu coração, guie o meu caminhar, a minha vida. Guardem isso que eu disse para vocês, vamos nos lembrar daqui a pouco. A cena do Evangelho de hoje é muito interessante, muito curiosa, inclusive. Gosto muito desse texto. Quando eu estava preparando esta homilia para vocês, estava pensando em algumas coisas, alguns pontos, que eu acho que talvez hoje sejam importantes para a gente discernir juntos. É muito importante quando a gente vai ler a Bíblia, ler um texto do Evangelho, da Palavra de Deus, a gente se esforçar para conseguir identificar aquilo que não está escrito. Foi escrito apenas o essencial. Aquilo que era o mais importante de ser dito. Mas muitas coisas não foram escritas. São as mensagens ocultas do texto. Aquelas que estão implícitas. Aquelas que só um leitor atento, aquele que se deixa moldar pela Palavra de Deus, consegue identificar. E esse texto está cheio destas mensagens implícitas, ocultas, para a gente atentos, sensíveis à voz de Deus, conseguirmos identificar também. Primeiro, o Senhor Jesus se coloca a caminhar. E a caminhada que o Senhor faz nunca é um caminhar aleatório. Sempre está acompanhado de um propósito. Jesus caminha para se encontrar com as pessoas. Jesus caminha para fazer os sinais, as obras que Ele realiza no meio do Seu povo. E nesse caminhar, enquanto que Ele caminha, aparece alguém correndo. Ou seja, é alguém que está apressado, angustiado, aflito. Ele deseja ardentemente se encontrar com o Senhor que está caminhando. Mas eu acho muito interessante que o evangelista Marcos, que está escrevendo este texto, ele não nos dá nenhuma característica, ao menos por enquanto, de quem é esta pessoa. É identificado apenas como alguém. Não sabemos de quem se trata, não tem o nome esta pessoa, não apresenta de qual povo esta pessoa era, de qual grupo ele era, absolutamente nada. A única informação que temos, muito vaga, é que era alguém. Portanto, a gente pode se identificar com esse alguém. Vamos pensar desta forma, porque irá nos ajudar a compreender este texto. Jesus está caminhando, e sou eu que estou indo, correndo ao Seu encontro. Meu coração deseja vê-Lo, ouvir, escutar aquilo que Ele tem para dizer, porque está inquieto, porque precisa se encontrar com Ele. Então, o alguém deste texto, é você, sou eu, somos nós, nós temos pressa de estar com Ele também. E a gente sabe quem Ele é, o que Ele significa para a nossa vida. Por isso, que este alguém, ao se encontrar com o Mestre, se ajoelha, reconhece quem está diante dEle, reconhece o Deus que está ali, presente. Jesus irá dizer uma coisa hoje no Evangelho, por que me chama de bom? Só Deus é bom. O que parece no primeiro momento, que Ele não se identifica como Deus, mas aquele homem que está ali, sabe quem está diante dEle. É o próprio Deus. Por isso que Ele se ajoelha. Ele reconhece que Jesus era o Filho de Deus, e Ele se submete a Ele. Faz, portanto, uma pergunta. E é uma pergunta que a gente deveria fazer, sempre e também. Infelizmente, a gente tem se descuidado disso. Costumamos dizer que uma das maiores vitórias do demônio na humanidade é nos convencer de que o inferno não existe, de que o mal não existe, e quando a gente deixa de pensar em salvação, do que devemos fazer para ganhar a vida eterna, parece que nos descuidamos. Não nos policiamos mais, deixamos de vigiar, inclusive. Esta inquietação que havia no coração daquele homem que se aproxima de Jesus, deveria também existir no nosso coração. Por isso que Ele pergunta, o que eu devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus responde o óbvio, o básico. Ele não dá uma resposta extraordinária. Ele fala aquilo que já era sabido daquele homem. Aquilo que a gente também aprendeu desde sempre na catequese. O que você deve fazer para ganhar a vida eterna? Segundo as palavras do próprio Cristo. Não matarás, não cometerás adutério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudiques ninguém, honra teu pai, tua mãe, ou seja, vive os mandamentos. Se esforce para ser uma pessoa boa, honesta, se esforce para fazer a vontade de Deus acontecer na sua vida, se esforce para viver os mandamentos que vocês receberam, era simples a resposta. Não havia nenhuma dificuldade, não havia nem alguma coisa extraordinária para ser feito, apenas o básico, o simples, seja bom, viva de acordo com a vontade de Deus, cumpra os mandamentos. Diante da resposta de Jesus, o certo alguém, eu, você, diz o seguinte para ele, mestre, tudo isso, eu tenho observado desde a minha juventude. E Jesus sabia disso. Por isso que ele fala ponto por ponto. Deus olha por dentro, gente, olhou para ele com amor. A gente enxerga a aparência. Deus vê o coração. É por isso que a gente costuma dizer que o amor de mãe se assemelha com o amor de Deus. Se assemelha. Não é que seja igual, não, aliás, a gente não pode comparar o amor de Deus a absolutamente nada. sempre é maior, é mais intenso, é mais profundo. Deus nos ama. E este amor, ele não se acaba nunca. Deus não pode deixar de nos amar. Mas para que a gente possa entender um pouquinho, vocês que são mães que estão aqui, é incrível. Quando o seu filho não está bem, você sabe que ele não está, sem que ele precise dizer uma única palavra. É tão impressionante, que às vezes, até por uma ligação, ele te liga, você escuta um tom de voz diferente, e você percebe que algo não está legal, que ele não está bem, que está triste, por exemplo, ou que também está feliz. Você percebe isso, sem que precisa ser dito. É esta capacidade de enxergar o interior, o coração. Deus faz isso conosco. Ele não olha para as aparências, mas Deus vê o coração. Ele olha para aquele homem, que respondeu corretamente, porque ele vivia, de fato, tudo aquilo que era pedido a ele para viver, observava desde a juventude os mandamentos, mas faltava a ele uma coisa. Tudo isso, mestre, eu tenho feito desde a minha juventude. Uma só coisa, portanto, te falta. Vai, vende tudo o que tens, e dá aos pobres. E depois disso, vem e segue-me. Eu acho interessante, que diante do pedido que o Senhor faz, aquele homem, vem acompanhado também de um convite, o seguimento, mais radical, inclusive. Não é comum o Senhor, quando cura alguém, chamar para o seguimento. Vem e segue-me. Ele faz isso com os discípulos que ele encontra pelo caminho. Aqueles que deveriam acompanhá-lo até a cruz. Mas para este homem, para este certo alguém, diante do pedido, que irá entristecer o seu coração, que irá fazer com que este fique abatido, também vem acompanhado de um convite, um chamado ao seguimento. Só que diante da proposta que o Senhor faz àquele homem, este alguém, eu, você, se entristece. Era alguém que era muito rico, de muitas posses, e foi embora abatido, triste. Depois da partida do alguém, eu, você, Jesus se volta para os seus discípulos, e diz algo pesado, forte, e vamos entender aquilo que o Senhor queria nos contar. Olha, como é difícil para um rico entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha, do que um rico entrar no reino de Deus. Com estas palavras, as levando literalmente, assim, ao pé da letra, ou seja, impossível. não tem como, porque não existe nenhuma possibilidade, de um camelo passar pelo pequenino buraco de uma agulha. Então, em comparação, levando ao pé da letra, nenhum rico entraria no reino de Deus. Por isso que a palavra de Deus é viva, por isso que ela é eficaz, por isso que a gente deveria se esforçar para entender aquilo, que não está escrito no texto. Para aquele alguém, de maneira muito especial, para aquele homem que havia se apresentado diante de Jesus, havia um impedimento entre ele e a vontade de Deus. E este impedimento era justamente a sua riqueza. Era exatamente isso que o prendia a este mundo. Não tinha feito aquela escolha, como escutamos no livro hoje de sabedoria, a coragem de deixar tudo por causa daquilo que realmente importa. É quando se percebe que nenhum ouro, nem prata é suficiente para preencher o coração. Portanto, para ele, apegado demais àquilo que era material, era a sua riqueza, que o impedia de ganhar a vida eterna. Agora, a gente pode mudar este texto com toda a licença que temos para este momento. Não sei se vocês perceberam que diante das palavras duras de Jesus, os discípulos também ficaram apavorados. Essas palavras são pesadas. Mas então, quem pode ser salvo? Eles perguntaram. E olha que estes não eram ricos, não, pelo contrário. Os discípulos eram pessoas humildes, pobres, simples, mas também eles ficaram preocupados. Pedro, representando todos os demais, irá dizer, veja, a gente deixou tudo para te seguir. Essas palavras, nos explique. Afinal de contas, quem poderá ser salvo? Por isso que o Senhor diz a eles, olha, para os homens isso é impossível, mas para Deus não. Para Deus, tudo é possível. Como eu estava dizendo para vocês, peçamos agora licença, não uma licença, mas essa necessidade de entender o texto. Para aquele alguém, o que o impedia da vida eterna, do seguimento, de fazer a vontade de Deus, era a sua riqueza. Agora a gente poderia, de forma muito honesta, porque nem, não tem como fingir diante de Deus. A palavra de Deus, torna tudo claro, escutamos isso. Tudo se torna desvendado diante dela. Não tem como. Eu lembro, lá no seminário, quando eu estudei filosofia, lá no Paraná, uma cidadezinha, chamada União da Vitória, quando eu cheguei lá, eu estranhei uma coisa que tinha no banheiro, o banheiro era comunitário, era um monte de banheiro, para todos os seminaristas ali, tinha uma plaquinha lá dentro desse banheiro, escrita assim, Deus está vendo tudo. Eu achava interessante aquela placa, dentro do banheiro ali, Deus está vendo tudo. achava estranho, inclusive, né? Mas é para isso mesmo, não tem como se esconder de Deus. Não tem como. A gente precisa se apresentar diante dele, como quem está nu. A palavra de Deus dizia isso, inclusive. Sem máscaras, sem fingimento, não podemos enganar o Senhor. A gente consegue enganar todo mundo. Deus não tem como. Não tem como fingir. Tudo diante dele resplandece, se torna claro. E a gente poderia agora fazer uma autoacusação. no seu coração, no seu íntimo. Para aquele homem, o que o impedia de estar diante do Deus verdadeiro, era a sua riqueza. Mas essa riqueza hoje se traduz em muitas coisas. Talvez é este apego que eu tenho à fofoca. Uma só coisa te falta, abandone a fofoca, depois vem e segue-me. Para outros que estão aqui, talvez o que está te impedindo de chegar ao encontro do teu Deus, é este ódio que você sente no teu coração de alguém. Você não consegue se libertar. Você alimenta este sentimento que te escraviza, que te cega. Uma só coisa te falta. Deixa isso para trás. Depois, vem e segue-me. Para outros que estão aqui, o que precisa ser deixado para trás, talvez seja esta vida que você está vivendo, como é mencionado no Evangelho, de adutério. Uma só coisa está te faltando. Você está vindo à missa todo domingo. Você reza. Você tem feito suas orações, mas está te faltando uma coisa. É necessário deixar isso para trás. depois vem e segue-me. O que a gente precisa identificar neste momento é o que está entre eu e o meu Deus. O que está entre você e o teu Deus é aquilo que está faltando ainda. E olha, renunciar isso vai nos custar muito. Fazer esta renúncia vai talvez nos deixar abatidos, tristes, como aquele homem ficou, porque talvez a gente se acostumou a viver desta forma. A gente gosta, inclusive, de viver desta forma. Mas, se a gente não tiver esta coragem de fazer a renúncia, de deixar para trás, poderemos também perder a vida eterna, que deveria ser a nossa maior preocupação. o nosso maior desejo e o que está nos impedindo, portanto, de nos aproximar do Senhor. Gente, nós vivemos em tempos aonde tudo conspira para nos afastar de Deus. É muito difícil a gente se conectar com Deus até para rezar. Por exemplo, vamos trazer para a nossa realidade. Nós estamos hoje aqui nesta igreja. Tem barulhos diversos, tem gente ouvindo som ali na praça, tem o seu celular vibrando no seu bolso, uma inquietação, uma vontade de olhar o telefone, tem pessoas dispersas, distraídas, gente mastigando chiclete dentro da igreja, depois colocando tudo aí debaixo do banco, como se estivesse na sua casa num parque de diversão. Fora isso, tem o calor que está demais. São tantas coisas que querem nos afastar de Deus. Pessoas, comentários, está calor para vocês, imagina para mim, estou com uma batina preta, dos pés ao pescoço, mais uma branca por cima dela, mais a casula verde por cima, fora o que eu estou usando por debaixo da batina que não te interessa, entendeu? São muitas coisas que nos afastam de Deus. Tem muitas coisas entre nós, a gente tem dificuldade de se encontrar com ele. As coisas deste mundo fazem de tudo para que não haja esse encontro. É necessário deixar para trás, renunciar, criar momentos aonde será só eu e ele ajoelhado diante dele e poder escutá-lo. O que eu devo fazer? Você passa talvez nesta igreja todos os dias aqui perto, dá uma parada, dá uma freada no carro, na moto, desacelera os passos, entra, vai ali na capela, deixa Deus falar, pergunta para ele as coisas que você precisa deixar para trás, escute o Senhor, reconheça quem ele é. Quando os discípulos questionam o Senhor, deixamos tudo para trás, o Senhor dá a eles uma promessa e a promessa também é para nós hoje. Quem tiver feito as renúncias, difíceis, renúncias pesadas, ter deixado tudo para trás, ele se utiliza disso para expressar a necessidade, pai, irmãos, irmãs, casa, campos, por causa de mim e do evangelho, receberá nesta vida cem vezes mais, mas olha com detalhe, com perseguições, não pense você que o fato de você estar aqui, de vir para a missa todo domingo, de rezar, está te blindando das provas, das dificuldades, das dores, das angústias, do sofrimento, você receberá a sua recompensa nesta vida, mas principalmente a vida eterna, que deve ser a nossa meta, o nosso objetivo, se preocupar com as coisas do alto, com o céu, com o paraíso, com a nossa morada, porque é como o Senhor diz em outro momento do Evangelho, do que vale ao homem vir ganhar o mundo inteiro, se vier a perder a sua alma, pense portanto nesta missa, uma só coisa te falta, o que é? O que está te impedindo de se encontrar com o teu Deus? É exatamente isso aí que vai te custar, que vai ser difícil, que você precisa deixar para trás para receber a tua recompensa. Por fim, tendo explicado esta passagem para os ricos que estão aqui, não se preocupem que não é a sua riqueza que vai te impedir de entrar no reino de Deus, a não ser que você esteja apegado demasiadamente a ela e tem feito isso o centro de sua vida, porque convenhamos que tem muitos ricos tão mão de vaca que eu não sei para que querem arrumar tanto dinheiro assim, é aquilo que ocupa o centro de nosso coração, passado estes 11 anos de paróquia, de obras, de não sei o que, cada vez mais eu me convenço de uma verdade, no final das contas mesmo, quem ajuda a igreja não é generalizando o evidente, mas a maioria são as pessoas simples, pobres, porque a riqueza não está ocupando o centro de seus corações, estão preocupados com outras coisas, às vezes o dinheiro cega, faz a gente perder o foco, a gente não se preocupa com absolutamente mais nada a não ser isso, para muitos talvez é isso que precisamos deixar para trás, mas tem muitas outras coisas que a gente precisa deixar para trás para poder ganhar a vida eterna.